Agora o quebra Mas é isso, é isso Aí, solta o beat grave Vai pro reto, do ladão Pra ele se matar agora No 45 Aí, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Vem, go, go, go Grita assim, grita assim, ó Cocaína no avião, Bolsonaro pra ficar De quem vocês querem vir? Sangue! Cocaína no avião, Bolsonaro pra ficar De quem vocês querem vir? Sangue! Uou! 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 Pega a visão que eu tô rimando nessa base Tá ligado que agora, mano, eu faço hit Nessa batida, mano, você é o Rio Grande Sem medo de si mesmo na base Você vai morrer, mal-lhe o pipe Tu tá ligado que por isso eu tô rimando? E nessa porra, mano, eu não vou falar de dread Mas se tivesse, mano Tu tá ligado que eu te importava, mano? Com teu próprio dread Beba a visão Bagulho é louco, mano Por isso tá ligado que é rima que dispara Bagulho é louco, mano Lança pra punheta o piano na tua frente Não racha, é de su na tua cara Tem uma visão que eu tô rimando, mano E o freestyle nessa base é que fui Nem vou perder meu tempo, mano, pra te atacar Eu vou rimar pra eles nunca pegando fuzil Mas tá ligado, mano Que por isso eu vou rimando Preciso quem sabe que agora eu vou gastar Eu não tô falando, meu mano, de pegar na cá É tipo de querer pegar no mic e virar um RK Tu tá ligado, mano? Eu vou rimando Fazendo rap isso é missão cumprida É tipo nós chegar no palco Mandar freestyle e papo reto Meu mano, tá ligado? Eu tô salvando várias vidas É isso, o dread responde Tá ligado? E mano, não deixamos ligar o papo reto, mano Senão os caras não vão rimar bem, mano Você tem que trazer energia pra ele ficar de verdade, mano Dois MCs vão cair no bang bang o que vocês querem vir É mais ou menos assim que eu mando na quarentena Ele quer falar até de lupip e eu virei o seu problema Nossa diferença sem esquema Eu tô mais para lupipa, cortando o pescoço leste e lena Nunca que saca você, otário Por isso que agora meu rap eu sou imaginário É que sua aqui minha faca Infelizmente ninguém quer virar racaça Eu tiro sai pela culata Bela você não saca, então vou te bater Sinceramente hoje na base vai se fuder É que sua aqui minha faca Mas é que a diferença demônios são imortais Depois que eu descobri isso Ontem encontrei minha paz Nunca vou ter medo de mim em cima da batida Sabe que a guima tem vida Olha só como é que eu vou fazer no seu merda É o RK conhece o tiro com o beta Por isso que aqui eu me assimilo Só que na verdade eu sou ansioso Mas eu te causo gatilho Já era leque, nem tem como Vai perceber que aqui na parada eu tenho tipo o Kronos Ele quer falar do meu dread Por isso a guima não repente RK hoje você não passa o pente É isso Aí barulho pra esse primeiro round rapaziada Mec Aí Votação Por ordem de quem começou Barulho pra quem gostou das rimas do meu nome é RK Certo Diferentemente Lil Dread Lil Dread RK Lil Dread 1 a 0 Solta meu nome Mano vai deixar mover Uou 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 E é isso Uou 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 Sinceramente mano Não olha no meu olho Você tem medo de mim Sabe que vai virar piolho Essa que a diferença se é menino É o RK que não piolho Que te passa o pente fino Já era leque Tudo que vai aguentar Sabe que na base mano eu vou te matar É por isso que aqui você vai parar no calabonço Soco no seu intestino Hoje o pente é grosso Então vai lamentar a cara assim a boca Sabe que aqui é aqui na louca É por isso que na base você é um arrombado Eu não sou militar nem militante Seu rap tá disfarçado Uou 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 Eita meu parceiro É o RK responde agora boladão Mano se eu fosse que eu matava ele Matava ele Matava ele Uou 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 Aí se eu fosse que eu matava ele Aí Pega a visão que eu não rimo a expo Se eu não salvar os outros como salvo a mim mesmo Pegou a visão que eu tô rimando E nessa base meu parceiro eu nunca vou ser avulso Tipo o Lupip começou cortando o descanso E no final terminou cortando o expulso Tu tá ligado que eu tô rimando? E nessa porra meu parceiro você não tem tua sorte É tipo o Lupip tinha uma estrada longa Mas teve medo e morreu com a própria morte Pegou a visão meu mano que eu tô gastando E nessa base mano eu não vou dar uma coisa Hoje eu te mato mano Você é Lupip eu te espero Não é tosente eu sou morte Eu tô com a voice Tu tá ligado mano? Que eu vou rimando e nessa base eu sempre uso ser rebelo Você falou que minha caca tá molhada Mas nossa da guerra meu mano O tiro sempre é certeiro Tu tá ligado que eu tô rimando? E nessa porra não ligo pros concorrentes O tiro é certeiro quando eu tô boladão meu mano E ainda não tô com a cara e imagina o presidente É isso Aí barulho pra esse segundo rádio rapaziada Obrigado Obrigado Aí bora pra votação Pega a visão Pela hora de quem começou Tô mais um Barulho pra quem gostou das rimas do Lil Dread Certo Barulho pras rimas do RK Confirmando RK Confirmando RK Lil Dread Lil Dread Lil Dread para a próxima fase